Meu Deus do céu, e agora? É doido? Bolão pesado. Alienígena da Sinuca! Maiko estoura e continua e tem que trancar. Primeira partida de andamento, jogo de série. Acho que tá dando ali uns 5 mil na série, viu? Quem faz 5 vitórias primeiro. Se o Maiko vencer essa partida, já vai fazer 1x0. Quem faz 5 primeiro. Se o Maiko erra, ponto pro adversário. Caiu a bola! 5 o Maiko e 6 o Maiko erra, é ponto pro adversário. Estourou de novo. 1x0 o Maiko. Vai colar a bola. Colou a bola aqui embaixo. Se o Maiko errar, 1x1. Meu Deus! E agora? 1x1. 2x1. Dourinho em Barra do Corda. E Imperatriz Maranhão. Maiko estoura e continua. Se não trancar, ponto pro adversário. É, se trancar. Caiu a bola do Maiko. 2x1, Maiko. Pode dar brancadas e os adversários fazem 6. Tá bom? Entenda o seguinte, o Maiko estoura e continua. Tem que trancar. Se ele errar, ponto pro adversário. Maiko de Teixeira versus Maiko. Olha aí. 3x1, Maiko. 3x1, Maiko. Estamos em Imperatriz Maranhão. Fevereiro de 2022. Você vai acertar esse set. Branca do Maiko. 2 pontos pro adversário. 3x2. Mais uma bola colou e tá difícil. Maiko só precisa de 2 pontos. Caiu a bola. Tem que matar no corte. Onde é que ele vai? Não caiu. 3x3. Mas tem mais... 2 erros. Não pode errar mais 3 vezes. É. Bola um pesado. Essa colhera tu se dá. 4x3. 3. É, isso não precisa. Maranhão, safado. O Maiko vai pifar na série. 4x4. O adversário faz 6 e o Maiko 5. 4x4. Se trancar agora. Meu Deus, que azar que deu o Maiko. Gente, vai pra nega. Meu Deus do céu. É um alienígena. É bom, pô. Vai fazer tudo. Vai bom. Será que vai trancar? Será? O Maiko é um tarado, ó. Se eu não tivesse filmado você não, teria acreditado o Maiko de Teixeira de Freitas. Venceu a série Maiko. Essa foi demais. Deixa aí, até que apaga. Essa foi bonita, viu gente. Engatou todo mundo agora. Engatou todo mundo ali o Maiko. Vai começar outra série ali o Maiko. Meu Deus. Que bola do Maiko. Outra série. Maiko estoura e continua. E tem suicídio, viu gente. Suicídio é assim, se ele matar a última bola e dar branca. Entendeu? Ele não perde. Rádio 100% Jogos Nuka, Imperatriz Maranhão. 1x0, Maiko. Saca, rapaziada. Não é esse que pode tacar. 1x0, Maiko. 1x0, Maiko. Maiko faz 5 vitórias na série e o adversário faz 6. Ou seja, o Maiko erra, ponto para o adversário. Maiko acerta, ponto para ele. 1x1. Maiko faz 5, o cara faz 6. Será que vai mexer? Alienígena da Sinuca. 2x1, Maiko. Mais uma parada do Michael. Ele estoura, continua, tem que trancar. Michael versus Michael. É. Ele jogou uma bola e ele errou e suicidou. Ele matou e suicidou, perdeu. Perdeu não. Perdeu. Não, só na última bola. Na última bola não caiu não. Na última não perde? Não perde não. Ah tá, desculpa. Vamos lá. Tá 2-2, viu gente? Caiu a bola 3-2. Perdeu não. Perdeu não. Não, se ele matar a última bola ali, suicidado. Perdeu não. Ele tem que trancar, ui. Quero olhar ele perder, é porque a bola não caiu. Pois é. Perde não, Pitili. Perde não, na última bola. Na última bola. Não. Só na última. Meu Deus. 3x3 e o Michael passou. Um bolão ali, todo mundo erra. 3, o Michael precisa trancar só mais duas pra fechar a série. E se ele errar três vezes em seguida, o adversário leva o dinheiro. Tá conversando com as bolas o Michael. O Michael versus Michael em Imperatriz Maranhão, fevereiro de 2022. O fino foi tão grande que passou. O Michael tem mais um erro. Não, pode errar duas. Aliás, tem dois erros o Michael. O Michael tem dois erros. É. Será que vai pifar? Pifou na série o Michael. 4x3 pro Michael. Ei, gentil, pô. Ei, extra da pôrra. Olha lá o que será lá. Meu Deus do céu, se eu no filme você não acreditaria Tamo junto, Maicon Tamo junto, Luiz Fiz Super Omanic ABCD Como é que é, Maicon? Como é que é o nome, Maicon? Maicon, tá solto, Maicon Maicon venceu a parada Que trancada Tamo junto Tchau